Atenção, chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus, a Goldcred e as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia, meu povo! Você pega R$ 500 e paga só R$ 550 no cartão. Luiz, tu tá mentindo na minha cara, não tô mentindo, hoje é sexta-feira, meu povo! Você pega R$ 500 e paga R$ 550 no cartão de crédito, são empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes. Não perca tempo, faça já o seu, venha direto na nossa unidade na rua Macílio Dias, no centro da capital amazonense ou ligue 98211 8709. E você que mora no interior, tá se perguntando, Luiz, eu preciso comprar minhas coisas, como é que eu faço? Minha gente, você vai comprar diretamente pelo WhatsApp 99350 5931. Se quiser mais informações, ligue para o nosso saque 0800 006 0043. Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas, sem burocracia e tem o seu dinheiro na hora. Aonde? Na Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. Direitinho? Pois é, vai lá e faça o seu. Olha só, minha gente, quero agradecer a audiência total do programa número 1 no nosso horário. Programa Namira, você que me assiste pelo Facebook, compartilha, diz, programa Namira já tá no ar, mando um recado pro Luiz. E olha só, daqui a pouco a gente vai ler os comentários de quem tá no Facebook. Tá no Facebook? Então daqui a pouco nos comentários, olha só, minha gente, mais um assaltante foi preso. Ele foi assaltar uma casa e acabou sendo localizado. E não para por aí, ele já tem passagem pela polícia. Pior ainda, minha gente, quem foi lá foi o Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul, que traz os detalhes aqui na tela do Namira. Com imagens de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul, o programa Namira está chegando aqui no sexto distrito integrado de polícia. A situação é que tá um tanto quanto complicada, mas eu vou tentar desbulhar esse milho pra vocês. Presta atenção no serviço, rapaz. O Marcelo de Lima, esse rapaz aí de 45 anos de idade, locou, alugou esse Cobot, OAC 5845, pra trabalhar como Uber, à noite. Tudo bem, conversou com o dono, ajeitou tudo, o dono não quer aparecer e pegou o carro pra trabalhar à noite. Só que de dia, ele sublocou pro Josivaldo de Oliveira Ruas, 42 anos de idade. Quem é o Josivaldo? Homicida, foragido da justiça, o zero e vezeiro, já foi preso duas vezes, vagabundo. Que tem um amigo chamado Felipe, pegou o Felipe, Felipe, vamos fazer uma parada, bora. E entraram na casa de quem? Do Wesley de Souza da Mota, de 36 anos de idade, que estava trabalhando. Tava saindo do meu trabalho porque eu trabalho no Porto Chibatão, como operador de máquinas pesadas. Aí, quando eu estava saindo de lá, minha esposa me ligou desesperada, dizendo que o vizinho tinha ligado pra ela, dizendo que ele chegou em casa, o portão estava escancarado e a porta aberta, ele bateu pra ver se tinha alguém. E, como ele viu que não tinha ninguém, ninguém respondeu, ele entrou e viu que estava tudo bagunçado na minha casa. Aí, em seguida, ele ligou pra minha esposa falando que tinha entrado lá, que tinha assaltado a casa. E, nisso, ela me ligou e mandou correr pra lá. Ela estava na casa do meu pai, meu pai correu pra lá com ela, chegou antes e viu que estava faltando um notebook e três televisores. Um de 49, um de 42 e um de 32. Você mora onde? Na Cidade Nova. Como é que foi essa situação, Josvaldo? Marcelo, o que é que é o Marcelo pra ti? Marcelo só de vídeo ouve comigo, só. Marcelo de Lima, não é? Oi? Marcelo de Lima. Isso. Agora, tu é o Josvaldo Oliveira, é rua, aos 42 anos de idade. Tu já foi preso quantas vezes? Eu, duas. Duas vezes por roubo? Homicídio. Homicídio? Mas tu está respondendo ainda? Estou. Está respondendo? Estava em liberdade? Isso. Mas tu está sem a tornozeleira? Marcaram me colocar só em julho. Estava de boa? Tranquilo. Por que é que tu entrou nessa salada de novo? Salada aí, tudo errado isso aí. É de lezeira, né? Hum. Uso de droga? Uso. Uso, que droga tu usa? Maconha. Irmão? Boa cadeia para ti, tá? Que você agora cumpra direitinho a sua pena e que você volte para cá e fique resocializado a sociedade, tá bom? Ok. Tá? Grande abraço para você, tá? As imagens de Pedro Paulo, reportagem de Bandelemo 10, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Rapaz, Bandelemo 10 tem uma parada, ó. Boa cadeia para você. Você lá, compra a liberdade e depois volta e se aloca na sociedade, camarada. Olha aí, minha gente, para você ter noção de como a tornozeleira eletrônica não inibe o camarada a assaltar. No caso dele, ele ainda não estava de tornozeleira. Mas aí você vê a mente do camarada, né? Você consegue entender que nem a mudança ele quis buscar. A primeira oportunidade que ele teve de assaltar foi lá, se reuniu com os camaradas. Vamos lá, fazer uma parada. Vamos trabalhar faz tempo aí, eu estou parado e tal. Foi lá e acabou assaltando uma casa. Só que ele não teve sorte, porque a polícia conseguiu localizá-lo e agora vai para trás das grades. Se ele estava querendo continuar em liberdade, se passou pela cabeça um momento de que ele poderia continuar aqui a vida dele normal, como eu, o Davis, o Júnior e o Leão, já era. Vai para trás das grades. Vai para trás das grades. Eu espero que fique por muito tempo. Eu, a família desse camarada, a esposa dele e todo mundo que mora na redondeza da cidade de novo, todo mundo espera que ele possa ficar por muito tempo atrás das grades. É isso que nós esperamos de quem entra para esse crime, de quem entra para essa vida. O camarada que é preso, que entra para essa vida, a gente espera que possa ficar atrás das grades como esse aqui. Como esse aqui. Aí estava de boa, estava tranquilo, aí de repente bateu um momento de laser, vou roubar. Vou ganhar um dinheirinho aqui. E agora, vai para a prisão. E olha só, minha gente, nós mostramos aqui no programa Namira, ontem, um vídeo que circulou sobre a situação de um assalto em uma loja de eletrônicos em um shopping na zona leste da cidade. A gente, foram 36 aparelhos celulares que foram roubados. A polícia já identificou um dos homens envolvidos no crime. Quem vai contar essa história é a Patrícia de Paula, aqui na tela do Namira. A loja que foi alvo dos criminosos fica num shopping da zona leste de Manaus. Eles entraram na loja, os dois rapazes, se passando por clientes, foram até atendidos ali pelos funcionários e depois foi anunciado esse assalto. Inclusive, roubando aí não só a loja e seguindo informações dos próprios funcionários, mais de 30 aparelhos celulares foram levados, mas também os clientes que estavam no local. Um boletim de ocorrência foi registrado. Eu estou aqui agora com o delegado Pablo Giovanni, que vai falar sobre esse assunto e sobre se já encontrou, se já tem alguma notícia a respeito desses rapazes que fizeram o assalto, doutor. Eu tive conhecimento desse crime através desse vídeo que foi amplamente circulado aí, veiculado aí em rede social, grupos de aplicativos de celular e pedi a minha equipe para que verificasse a veracidade dessas informações. Soube que o boletim de ocorrência foi registrado em outra unidade policial, ela deverá ser transferida aqui para o nono DIP, onde nós ficaremos responsáveis pelas investigações. O que eu já posso antecipar é que um desses infratores já foi identificado pela minha equipe aqui do nono Distrito Policial e que com a ajuda da população, através do telefone 99, 94, 50, 91, 40, populares, população que está vendo essas imagens, as imagens são de boa, uma imagem de boa qualidade, chega inclusive a ter som, ela irá ajudar e facilitar o nosso trabalho de investigação e não tenho dúvida que iremos chegar aos autores e fazer a detenção. O outro rapaz que estava participando aí desse assalto, um deles estava lá fora exatamente para fazer essa segurança, para impedir que as pessoas entrassem ou até mesmo notasse que estava acontecendo ali aquele assalto, essa pessoa, o senhor ainda não tem nenhum tipo de dado, informação sobre ele? Não, nós não temos e acredito que com a divulgação do nosso telefone, os telespectadores que estão vendo, aqueles que estão ouvindo, vendo em posto das imagens que estão sendo divulgadas e entrará em contato aqui com o nosso DIP através desse telefone 994-50-9140 ou se não também pode comparecer aqui no nono DIP, conversar comigo ou com minha equipe de investigação. Então essas são as informações sobre o assalto que aconteceu na tarde desta quarta-feira numa loja de celulares que fica dentro de um shopping da Zona Leste de Manaus. Obrigado aí Patrícia de Paula, obrigado também o doutor Pablo Giovanni, sempre aí atuante, nos recebendo bem ali para contar sobre os casos para que nós possamos fazer o nosso papel que é divulgar. E olha só minha gente, eu quero colocar, enche a tela aí minha diretora com as imagens desse assalto porque nós estávamos com dúvida, pensamos que era só dois, mas na verdade tinha um terceiro camarada que estava lá fora impedindo os clientes entrarem na loja no momento do assalto. Agora é o seguinte, eu tenho certeza que dentro desse shopping não tem só essa câmera de dentro da loja, o que facilita é a administração enviar as câmeras de segurança, as imagens das câmeras de segurança que ficam lá fora e que flagrou a saída desses criminosos. Mas eu tenho certeza que aqui o delegado Pablo Giovanni vão conseguir localizar e mais cedo ou mais tarde esses camaradas vão estar atrás das grátis. Então você também que é a lojista que estava no momento do assalto, facilite o trabalho, vai lá, faça sua denúncia, conhece, tem alguma informação? Vai lá e faça sua denúncia para a delegacia do nome do DIP, não tenha medo, o seu nome será mantido em sigilo e você vai estar ajudando as pessoas que foram lesadas por esse crime. Esses camaradas têm que parar atrás das grátis. É isso aí minha gente, nós vamos para outra informação, porque policiais militares da 10ª CICOM conseguiram prender Daniel Loureiro dos Santos de 21 anos e William Ferreira Terço de 23. Os dois assaltaram uma jovem na Travessa Enoque Reis, no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. Quem vai contar essa história aí é a mãe de multidões, a Meisha Piyama, na tela do Namira. Era por volta de 10 horas da noite quando os policiais da 10ª CICOM estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali no bairro da Paz e eles foram abordados por um motociclista que disse aos policiais que uma jovem tinha acabado de ser assaltada lá na Travessa Enoque Reis, no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus e que esses dois suspeitos estariam dentro de um carro de modelo palio e cor verde. Os PMs começaram a fazer buscas ali na zona centro-oeste de Manaus e quando chegaram em frente à Arena da Amazônia, eles encontraram o veículo com as mesmas características citadas pelo motociclista. Eles então pararam o veículo e dentro dele havia uma dupla identificada como Daniel dos Santos de 21 anos e William Ferreira de 23. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre .32 com quatro munições intactas. E essa arma que era utilizada para eles cometerem os seus assaltos e aterrorizar as suas vítimas. E o celular também da vítima estava com o William e com o Daniel. Chegando na delegacia, onde eles foram encaminhados para o décimo DIP, o veículo foi constatado que havia sido roubado também. Tanto o veículo quanto o celular foram devolvidos aos seus respectivos donos. Já o Daniel e o William não tiveram a mesma sorte, sabe por quê? Porque eles foram indiciados pelo crime de roubo e posse ilegal de arma de fogo. Eles ficaram presos e já estão à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Parabéns pra você, pra você, dessa data querida. Minha gente, os camaradas foram presos. Foram presos. Foram presos, minha gente. Preste atenção. Os camaradas foram lá, bateu na telha deles. Não, não, nós vamos fazer um assalto. Vamos fazer um arrastão ali no bairro da paz. Vamos deixar o bairro um pouco agitado, já que está muito da paz. Aí foram lá, assaltaram diversas pessoas. Eu tenho certeza que esse daqui não é o primeiro crime desses camaradas. E quem vai dizer aí vai ser a justiça, vai ser a polícia. Aí eles pegaram uma arma, roubaram um carro e foram lá cometer diversos arrastões. Só que eles não contavam que a polícia iria pegá-los. Aí, resumo da história. Estão encontrados após denúncia. Após denúncia, o que vale ressaltar. E agora está aqui, ó. Cane de neném, ó. Quando está preso, traz a foto ali dos dois rapidinho. Tem um detalhe ali que eu quero mostrar. Traz a foto de novo dos dois. Olha só, minha gente. Olha, presta atenção. Olha aqui, ó. João, Gisele. Olha, Gisele. Essa está feia, mas trabalha, Gisele. Vamos trabalhar. Olha só, a cabeça do camarada está refletindo aqui, ó. Pilanta. Está bem assim, Gisele. Vem cá, Gisele. Vem cá, Gisele. Vem cá, Gisele. Está bem assim, Gisele. Ô, mano. Que besteira. Que merda que eu fiz, cara. Para estar estudando. Era para estar lá no pré-uni. Era para estar lá estudando para passar no vestibular e eu estou aqui. Agora já era. Agora já era. Olha a cabeça do camarada. Está mais arrependido. A cara do outro aqui, ó. Você está achando que o camarada está feliz? Não está feliz. Vai estudar pelo menos direito, meu amigo. Que é para você saber, né? Que quando você rouba, que quando você pratica esse tipo de crime, você não pode ficar impune, né? A única pessoa que... Não vou nem comentar isso aí. Não vou nem comentar isso aí, não. Porque eu já vou falar besteira, né? Mais uma dupla que foi presa pela polícia. Parabéns pela polícia. Belíssimo trabalho. Ali no bairro da Paz. Qual é o DIP que fica no bairro da Paz? Qual é a SICOM? Procura aí, chefe. Depois tu me diz aqui para a gente agradecer aqui. Daí, olha só, minha gente. Você, que é morador do bairro da Paz, vai ficar tranquilo. Vai começar a ter paz novamente, porque esses dois que estavam cometendo arrastões foram presos, minha gente. Olha só. Uma dupla de lá. Décima Sétima? Belíssimo trabalho da Décima Sétima SICOM. Conseguiu prender esses camaradas aí. Graças a... E agora é outra dupla, minha gente. Hoje aqui, nós não estamos falando de dupla sertaneja, não. Nós não estamos falando de dupla aqui que faz o bem, né? Porque aqui a gente mostra muita ocorrência. Daqui a pouco a gente mostra uma dupla de policiais lá de Labra que fez uma coisa boa. Mas agora mais uma dupla de ladrão que foi presa roubando. Sabe o quê, minha gente? Cordão de ouro no centro da cidade de Manaus. Quem foi lá foi o homem do sapato. Está trabalhando no Mandelê, hein? Que traz detalhes aqui na tela do Namir. Com imagens de Pedro Paulo, reportagem de Mandelê Modesto, homem do sapato azul. O programa Namir está chegando aqui na 24ª SICOM, que atua na área da Manaus Moderna. E aqui, a polícia militar acaba de deter dois elementos, dois infratores. Bando Cordão. Aqui estão as celebridades, inimigos da verdade, praticantes do mal. Deixa eu saber o nome dessas crianças que estão aqui com a pulseirinha no braço. Como é teu nome? Geios. Hã? Geios, estava roubando, tinha acabado de topar ele lá no centro. Eu não estava roubando, era eu, rapaz. Me diz uma coisa, como é teu nome? Hã? Geios de Souza, Paiva. Geios de Souza? Paiva. Paiva. Quatro anos? 25. 25 anos de idade. Trabalha em quê? Trabalha com o Mingau, porque tinha acabado de topar ele lá no centro. Trabalha com o Mingau, ele vem de Mingau. Teu nome como é? Raílson Paiva Moraes. Hã? Raílson Paiva Moraes. Quatro anos? 23. Já foi preso? Já. Quantas vezes? Duas. Por quê? O roubo. O roubo? E não se emendou, não criou a vergonha na cara. Por que que tu rouba? Ele não tem trabalho, é? Não tem trabalho. Se todo mundo que tá sem trabalho no Brasil fosse roubar, ia faltar a cadeia, a polícia ia ter muito trabalho pra prender. E aqui eles estavam abnegados, sargento da polícia militar, que pega, não pega, pegou. Tá aí os dois elementos. Um, eles estavam roubando, diz que o outro tava acompanhando, quem se acompanha com ladrão é ladrão. Com todo respeito, tá? Pra você, tá? Como foi que a polícia chegou até eles? Bom, nós recebemos a informação da outra guarnição nossa, que a vítima informou que tinha sido roubada na Floriano Peixoto, ali próximo ao garajão, tinha um cordão. Mas, infelizmente, a vítima não veio da delegacia registrar o boletim de ocorrência. Conseguimos fazer a detenção dos elementos na Eduardo Ribeira, ali próximo ao relógio. Inclusive, o cordão se encontra aqui no local. E nós pedimos que a vítima desloque até o 24º DIP, aqui na Lourenço da Silva Braga, próximo aqui à Praça Jefferson Pérez, pra que possa registrar o boletim de ocorrência, pra que a gente possa dar sequência na ocorrência aqui e conseguir flagrantear os mesmos. É o que nós pedimos. Você não sei. Sargento Arley Silva. Mas já, já é ser tenente. Olha aqui, gente, o cordão, mostra aqui, Pedro Paulo. Não mostra o policial civil, pelo amor de Deus, que a gente não tá pagando o vestido, que não tá aqui pro cordão. Foi quebrado aqui, ó. Foi quebrado. E essa situação do goelo? Que é praticada aqui no centro da cidade? Não é de hoje. Há muito tempo. Gente, quando você vier ao centro da cidade, não venha cheio de cordão de ouro, com o celular famoso, não venha com quantia de dinheiro, não. Porque esse pessoal aqui, ó, enquanto tu passa 30 dias trabalhando, passa 30 dias arrumando a maneira de te roubar. Mas a polícia está em campo para tirar de circulação os inimigos da verdade, praticantes do mal. As imagens de Pedro Paulo. Deixa eu ficar aqui no meio, Pedro Paulo. As imagens de Pedro Paulo. Reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Eu queria aqui destacar a educação do Vanderlei Modesto para conversar com o bandido, né? Com todo respeito, ele falou, com todo respeito. Olha só, minha gente, a cara dos meliantes. Você que foi vítima desses dois camaradas, está aqui, não. Eu estava passando ali, estava de repente, aí ele me chamou lá e não estava lá, não. Meu amigo, bem falado o que Vanderlei Modesto falou. Bem falado. Quem se acompanha de ladrão, quem se acompanha de bandido, pode não ser. Mas vai ser preso porque estava lá. Vai ser preso porque estava lá. Agora eu queria dizer uma coisa, vem cá. Vem cá, Davis, comigo. Vem aqui, Júnior. Aqui, ó. Aqui, Júnior. Se o Davis passa lá... Vem, tira aqui a câmera, Davis. Vem cá. Se o Davis passa lá com esse cordão aqui, precisa pelo menos de três ou quatro para tentar roubar. Porque o homem é grande, meu amigo. Gente boa! Mas esse cordão aqui, Davis, passando ali na área do porto, não pode não, meu amigo. Não vai. Na carreira ele não foge, não. Na carreira ele pode, não. Ah, tá certo. Então, Davis, com vocês, sabe como é que esses camaradas estão. Olha só, minha gente, agora... Para aí, para aí. Desce mais um pouquinho e mais. Volta um pouquinho mais, um pouquinho mais. Volta um pouquinho e mais. Volta aqui um pouquinho e mais. Não, pô. Não é para tirar foto, não. É para voltar a imagem, Jésiel. Vamos embora trabalhar, Jésiel. O Jésiel está devagar hoje, meu amigo. Não sei o que está acontecendo com o Jésiel, não, ó. Bem que ele falou que queria me vender ao vivo hoje. Olha só, minha gente. Aqui o camarada está com a camisa do Harry Potter. A polícia foi lá, meteu o feitiço, ele apareceu dentro da... Dentro do 24º Distrito Federal de Polícia. Ele não estava fazendo nada, estava passando ali, mas aí apareceu de repente o 24º Distrito Federal de Polícia. Aplausos para o feitiço da polícia, que pega ladrão na rua e traz direto para a delegacia. Agora, meu amigo, não adianta se arrepender. Foi roubar cordão, aí o que aconteceu? Ganhou pulseira. Foi lá tentar roubar cordão, acabou ganhando uma pulseira. Olha só, minha gente. Quero agradecer, Jésiel, você que me assiste pelo canal 10.1 e pelo Facebook. Vamos chamar o Facebook? Vamos chamar o Facebook. Joga na tela aqui para mim, minha diretora. Olha só, Lila Leão. Sempre a Lila Leão está aqui com a gente. De segunda a sexta tem comentário da Lila Leão. Olha só. Eita, eles chegaram. Agora, Ana Mira, bom dia. Naí Pontos, um grande abraço. Olha só. Lila Leão tem que dar o selo do superfã. É isso mesmo. Olha aí, o nosso diretor está respondendo também. A Marta Martins. Bom dia, manda beijo para a família Brandão. Um beijo, família Brandão. Obrigado pela audiência. Bom dia, está no ar. Melhor programa da manhã de todos os dias. Ô, Glória. É isso aí. Obrigado, viu? Olha só. De nada. Estou assistindo pelo Facebook. Canal 10 aqui em casa. Meu Deus, Lia. Como? Mas ainda bem que tem internet. Tem internet. Olha só, olha só. É. Lila Leão faz o seguinte. Manda para a gente. É onde que você mora. que é para a gente tentar reabilitar o sinal para que você possa estar nos assistindo no canal 10.1, a nossa nova TV. Ei, rapaz, olha o comentário que jogaram ali. Meu Deus, estão vendendo a menina aqui no... Vamos lá. Desaparecida. Foca aqui. Vem aqui. Vem aqui comigo aqui. Enche a tela aqui com o Davis. Dá para vocês colocarem essa foto aí porque ela está desaparecida desde segunda-feira. Por favor, ontem eu mandei mais, não colocaram. Queremos noticiar. Por favor, se puderem compartilhar, agradeço. Entre em contato, qualquer coisa. Minha gente, enche a tela aqui. Vem para a caminha que eu aproximo aqui, Davis. Mostra aí. Chevna, abaixa um pouco aí. Está aqui, minha gente. Manu. Manu está na direção hoje, está nervosa. Olha só, gente. Essa moça está assumida desde segunda-feira. Quem está pedindo aí é o Gustavo Araújo e toda a sua família. Ela tem 16 anos e o nome dela é Joyce. Olha só, gente. 992-64-4430 ou 925-7962. Gente, você que souber onde está essa moça, né? Você pode entrar em contato ou manda aqui no Programa da Mira. Vê se você avistou alguma coisa. Ela saindo qualquer outra pessoa. Gente, entre em contato. A família dela está pedindo. E nós contamos aí com a sua ajuda. Você que está aí do outro lado da televisão. Gente, eu vou para o rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto. Não sai daí, não. Não sai. Ainda tem mais informação. Daqui a pouco o Programa da Mira está de volta. Valeu! Vamos lá. 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 Obrigado.